Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender. Enfim, para começar eu quero mostrar para vocês o Geno, tá? Colorido. Essa aí, Manos, é uma imagem, né, então, do próximo quadrinho que vai estar chegando. A gente pode ver, né, o Geno já com as suas cores do traje, né? Porque ele já tinha sido vazado, só que preto e branco, mas agora a gente tem ele colorido ali, né? Com o traje todo preto e alguns detalhes em dourado. E, Manos, ficou bem legal essa combinação de cores e provavelmente vai ser um estilo, né? Porque a skin do Geno já foi vazada também numa pesquisa feita pela época, né? Que tem o traje branco, né? Então, claro, que a skin acho que vai ter mais de um estilo. Talvez tenha a versão preta, a versão branca, talvez até outro estilo que a Epic Games está pensando em lançar. E é uma skin, né, que vai ter uma grande importância em relação à história do jogo. Então, o palpite de muita gente é que pode ser uma skin do próximo passo de batalha ou uma skin do clube também, né? Que de vez em quando tem forte ligação com a história também. Provavelmente não vai ser uma skin de loja normal, tá? Vai ser uma das skins ali, digamos que especiais, né, fora da loja. Vão ver, né, que a Epic Games está planejando aí pro lançamento do Geno, né? Já comenta se você curtiu aí o design do personagem ou não. E olhem só, Manos, outra parada interessante também, né, com relação à skin, é sobre o evento de aniversário, né? Porque amanhã, na sexta, 10 horas da manhã, já vai dar início no evento de aniversário do jogo, como eu já tinha falado pra vocês. Vai ter desafios, tá? Vão ter essas três recompensas aí, né, sendo gratuitas. Todo mundo vai poder pegar, né, resolvendo as missões. Se tiver alguma missão complicada, eu vou estar postando amanhã de manhã, beleza? Então, se você tiver alguma dificuldade, dá uma passada aqui. Mas eu só vou postar se tiver alguma missão realmente diferenciada, tá ligado? Que não for, digamos que, realmente muito fácil. Então, né, se eu não postar vídeo é porque as missões vão estar bem simples aí de serem resolvidas. Mas, enfim, né, eu falei que esse assunto tinha relação com skin, porque olhem só. Já faz um certo tempo, né, que acontece evento de aniversário, né, vai acontecer o quinto evento. E até hoje, tipo, a Epic não lançou, né, skins no Battle Royale com a temática de aniversário. Praticamente não, tá ligado? O que é bem estranho, porque se a gente olhar o Salve o Mundo, né, tem mais personagens, né, com esse tema de aniversário do que no próprio Battle Royale. Então, a galera, né, tá na expectativa que a Epic Games, né, faça algumas skins pro evento de aniversário desse ano. Só que, né, nessa última atualização aí que foi do início da temporada, nenhuma skin foi vazada com essa temática. Pode ser que a Epic Games tá, né, protegendo melhor nos arquivos pra não ser vazado, mas eu realmente acho difícil. Acho que, de novo, né, vai passar meio que em branco o evento de aniversário. Vai ter essas recompensas aí, tá ligado? Então, sim, vai ter um evento como sempre, mas, né, tipo, como a galera já falou, são recompensas bem repetitivas. E, pelo jeito, a Epic Games também não vai tá lançando skins com essa temática, né, mas a esperança, a última que morre, vão ver se nesse fim de semana a Epic acaba lançando algumas skins com essa temática aí pra gente, né. Então, fique ligado na loja caso você curta esse tema aí. E olhem só, outra parada importante, né, também é com relação a um bug do clube. A Epic Games tinha comentado, né, que eles estavam investigando um problema que estava impedindo assinantes do clube de receberem o passe de batalha, tá, e esse bug foi resolvido. Eles comentaram no Twitter, então, que todo mundo que é assinante do clube recebeu agora o passe de batalha, eles agradecem pela paciência. Não tem nenhuma recompensa, tá, por conta desse bug, né, muita gente comentou, ah, cadê meus rebugs aqui como recompensa? Não teve dessa vez, tá ligado? Mas, enfim, né, tipo, se você é assinante tem uma parada muito boa, né, muita gente tava sofrendo com isso, tipo, muita gente fez aquela parada do clube que, quando comprou o clube no início do mês, pegou o passe de batalha da outra temporada pra pegar o desse também, né, ganhar um benefício a mais. E agora, né, esse bug foi realmente corrigido. Então, se você, né, tinha assinado o clube pra pegar o passe, já dá uma olhada na sua conta, vê se você já recebeu aí. E, galera, outra parada que eu quero falar aqui pra vocês é sobre novos banimentos com relação a hardwares. Olhem só o que é que colocou, né, numa matéria logo no início aí da temporada. Restrições de hardware. Tipo assim, mano, é basicamente, né, pra quem não sabe, que é Chrono Zen, Chrono Max, são, tipo, adaptadores aí de controle, né, que você pode usar em outras plataformas, ou até mesmo, né, você poder usar, tipo, teclado e mouse, né, no console, alguma coisa assim. São adaptadores, tá ligado? Então, tipo, muita gente, né, jogava campeonatos, acredito, né, aí no console, tipo, campeonato exclusivo de console, utilizando teclado e mouse, ou até mesmo em dispositivos móveis, né, tem adaptadores pra isso. Mas agora, né, tudo vai ser restrito, tá? A Epic comentou aqui, né, que na primeira vez vai ser apenas uma advertência. Tu não vai ser banido de primeira, né, vai ter, vai aparecer um aviso, provavelmente, no seu jogo, né, caso você esteja usando, né, um dispositivo restrito, e você vai poder retirar ele, né, continuar jogando de boas. Mas se você continuar, né, com esse dispositivo, né, tentar burlar o sistema, como eles falam aqui, a sua conta pode ser banida permanentemente. Tá escrito ali, mano, permanentemente. Não vai ser um banimento ali de um mês, né, um ano ali fora do competitivo, não. Vai ser um banimento permanente, tá? Uma parada bem importante. Então, caso, né, você mesmo, né, faz isso, saiba, né, que é totalmente contra as regras agora, né, já meio que era contra as regras, só que a galera, né, conseguia burlar com mais facilidade. Ou se você conhece alguém, né, que também faça isso, né, dá o aviso, porque agora vai resultar em banimento permanente. Acredito, né, que muita gente pode acabar, né, se ferrando por conta disso, né, e merecidamente, né, diga-se de passagem, porque realmente, né, dá muita vantagem em certas plataformas. E uma notícia que muita gente tá querendo saber é sobre o lançamento da skin do Luke Skywalker, que tinha sido vazado temporada passada ainda, não chegou até o momento, mas olhem só, né, se você tá esperando o lançamento, tá aí uma notícia muito boa. O Hypex comentou o seguinte, que a Epic Games colocou alguns desafios de Star Wars, né, que concedem experiência nos arquivos do jogo nessa temporada, tá? E algumas outras coisas também. Ele comentou, né, que foi adicionado dois novos sabres de luz pro Luke, né, que tem relação, né, com o filme, aí, Uma Nova Esperança e o Retorno do Jedi. E provavelmente, então, vai ser lançado, finalmente, aqui nessa temporada, tá? Ou seja, né, o Luke já tinha sido vazado temporada passada, tipo, a skin, sim, não foi vazada, mas algumas informações. Agora, né, mais coisas concretas foram vazadas sobre isso, então a Epic Games tá planejando, né, trazer um mini-evento aí de Star Wars nessa temporada, que é uma grande parceria, né, que tem no jogo já faz um certo tempo. E, finalmente, na skin do Luke, pelo jeito, vai tá chegando, tá? Se tiver alguma informação, né, sobre data mais certa e tudo mais, eu vou tá atualizando vocês por aqui, né, mas é claro, tem uma notícia boa, caso você, né, esteja esperando o lançamento do Luke. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que o G não pode estar sendo lançado em breve, né, o meu palpite é que vai ser só na próxima temporada. Eu acho que vai ser, sim, uma skin de passe, mas pode ser do clube também, né, alguma coisa assim, né, de qualquer forma, é um personagem, né, bem importante da história do jogo, né, então eu sei que muita gente vai tá afim de comprar ele. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado também nesse bug corrigido aí do clube, né, que agora, se você, né, não tinha recebido o passe de batalha, já vai estar recebendo aí na sua conta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau, tchau!